E aí, pessoinhas, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é eu voltei a dar a voz à Zoe de League of Legends. Gente, depois de mais de três anos que eu não faço a voz da Zoe, localização, né? Porque não é dublagem, a gente tem que falar, né? O palavreado certo, localização de games de Zoe. Pra quem não conhece, não me conhece, né? Eu sou dubladora, tudo bom prazer. E eu dou a voz à Zoe de League of Legends. E agora, foi criado, não agora, agora, nesse momento, um tempinho atrás, foi criado... A minha câmera começou a... Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que a minha câmera lá está assim. A gente vai continuar assim, fingindo que nada aconteceu. Antes de começar o vídeo, não se esqueça então de se inscrever no canal, de curtir muito esse vídeo e de me seguir nas redes sociais. Taca-lhe pau nesse carinho, vamos lá. É... Lançou Legends of Runeterra. Acho que eu estou falando certo. É um jogo de cartas colecionáveis, gratuitos, desenvolvido e publicado pela Riot Games. Que é, né? De nome de League of Legends. Foi lançado em 28 de abril de 2020. Ah, então, gente, não faz nenhum ano que lançou. Tá quase completando o ano de Legends of Runeterra. Runeterra. É... Para dispositivos de Android, iOS e Microsoft Windows. Lançado em beta em 24 de janeiro de 2020. Situa-se no mesmo universo de League of Legends e jogo MOBA da Riot Games. E a Zoe, ela já tinha aparecido nesse jogo, né? Legends of Runeterra, só que só legendado. Porque como a gente tá, né? Nessa loucura que a gente ainda está. Ó, se cuidem aí, pelo amor de Deus. Se hidratem, passem álcool gel. A coisa tá difícil, tá complicado. Peraí, 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 pessoinhas. Vocês sabiam que agora eu tenho um novo canal chamado Chururu? Não? Então, vão lá se inscrever, curtir, que já tem vídeo lá. É isso aí. Vão lá se inscrever, vai! E aí, aí, muita gente tá me perguntando, Bianca, você não vai dar voz às oas? Eu falei, gente, eu não sei essas coisas. Eu tenho meu home studio aqui, onde eu estou gravando agora. Mas eu não sei se eles vão optar por fazer em home studio ou esperar tudo normalizar. Mas como acho que, né, tá demorando um pouquinho, vai demorar um pouquinho até tudo normalizar. E eu tô com meu home studio. A gente marcou. Se eu não me engano, a gente fez ano passado. No finalzinho do ano passado, lá em dezembro. A gente fez. E saiu recentemente, eu acho que dia 17. E eu tava doida pra contar pra vocês. Porque lembra que eu falei que eu voltei a dublar Mabel? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui. E eu... Então, 2020 foi um ano, assim, de nostalgia. Voltei a dublar Mabel numa paródia. E voltei a dar voz azul de League of Legends. Gente, o dia que eu fui fazer, eu fiz mais de 150 falas em uma hora. Então, assim, foi... Eu ouvi o original. Na verdade, é bem diferente da dublagem, né? Na dublagem a gente vê a imagem e escuta o original e dubla na boquinha, né? E no game, não. No game a gente só escuta a referência no fone, né? No nosso fone. A referência seja em inglês e tal. Eu escutei em inglês. E fiz todas essas falas. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu consegui achar um canal muito abençoado. Muito obrigada, inclusive. Que colocou algumas falas minhas nesse novo jogo. E eu queria colocar aqui pra vocês verem. Tem alguns dubladores também novos. De personagens novos que também entrou, né? Nesse Legends of Runeterra. E aí eu queria colocar aqui um pouquinho pra vocês. Só pra vocês verem como ficou. E é isso. Zoe continua louca. Zoe continua. Lelé da cuca. A realidade é sua mente sempre esmagada pelo que não entende, bovinho. Celeste, fica eu e o esmagador brincando de... Zoe, agora eu sou uma artista séria. O pinto brilhou boletas. O que você tá fazendo aí? Entra no botão! Acorda, Gia. O dia vira noite. É hora de fazer cores. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitas pessoinhas perguntavam se eu ia fazer. E aí finalmente lançou pra vocês. Espero que vocês tenham jogando. Também pra distrair vocês um pouco de tudo que tá acontecendo. E me diga aí se vocês gostaram de me ouvir novamente na Zoe de League of Legends. Que eu tenho um carinho muito grande. Eu sei que ela é uma tipo roubada. Mas eu faço parte de League of Legends. Temos que enaltecer. Então, muito obrigada pelo carinho de todos sempre. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com seus amigos pra me ajudar. Curtir esse vídeo. Dê like e me seguir nas redes sociais. E é claro, a gente te liga, tá bebê? Um beijinho. Que Deus abençoe vocês. Tchau. E aí, anjinhos de luz? Vocês já assistiram o meu último vídeo? Ainda não? Então é só clicar aí. E também tem os recomendados. E não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com todos os seus amigos, tá? Taca-lhe pau nesse carinho. E aí, anjinhos de luz?